Fala galera, beleza? Olha só, mostrar aqui pra vocês aqui ó, TV Filco, PH39N91DSGW LED O que que tá acontecendo galera? O sinal digital fica caindo Duas coisas que eu descobri aqui ó, esse conector aqui ó Tava mole, frouxo, com mau contato, aí ressoldei ele E também tirei essa placa do Wi-Fi dentro dela aqui, que não serve pra nada Essa TV aqui, ela não é smart Ela vem lá com quatro aplicativos lá, mas horríveis Então não serve pra nada, aí eu acho que Cheguei à conclusão que essa placa Wi-Fi, que ela interfere no sinal digital Então quem tiver com esse problema aqui ó, nesse modelo dessa TV Filco aqui PH39N91DSGW Tire essa plaquinha de LED E solda o aterramento aqui ó, do conector da antena Pra tirar ó, só soltar esses parafusos aqui Aqui, 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 aqui Puxa essa parte de cima aqui, que você já vai ver a placa principal dela Vai ver a placa de Wi-Fi presa aqui em cima, é só desconectar, tirar E pronto, problema resolvido Falou galerinha, abraço, tchau, tchau